figuraram óculos com lentes quebradas no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com óculos dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei que minha filha me entregava o óculos dela com as lentes quebradas eu saía por uma ótica para fazer outro me entregavam consertado e eu saía da loja com óculos na mão mas na rua motoqueiros me assaltavam e pegavam o óculos eu tinha um envelope grande dentro com o meu celular e papéis e os ladrões não conseguiram pegar porque eu corria corria para a casa da minha mãe e quando eu cheguei na casa da minha mãe eu peguei dinheiro com ela para voltar para pagar a ótica bom nesse sonho você vê como destaque a sua persistência em ter uma visão clara você está agindo assertivamente tanto com relação a si mesma quanto com relação àqueles que estão sob os seus cuidados pessoas que estão sob a sua responsabilidade sejam filhos ou pessoas estão sendo bem zelados por você porque o sonho todo concentra a sua pessoa ali destacando ela como uma pessoa determinada honesta e autoconfiante você sabe que precisa ter uma visão clara e você sabe que precisa também ofertar coisas positivas e completas para os demais você está magnetizada para vencer porque está atuando pelas frequências positivas do cosmos provavelmente o seu sonho é um incentivo para você continuar nas frequências positivas porque não tem outro jeito bandidos ladrões estão por toda parte eles também são espirituais e você precisa continuar sempre se pautando por aquilo que é verdadeiro por questões lógicas importa nesse sonho é que você se mantinha na integridade você lembrou que precisava pagar a ótica então você quanto mais honesta for maior será o seu benefício e inclusive honesta consigo mesma reconhecendo que precisa aumentar o seu conhecimento e clarear ainda mais as informações que você tem você viu a sua mãe então você tem proteção você tem luz divina você tem com quem contar no sonho você tinha e na vida desperta você tem também e tem porque a luz divina está sobre você porque se a luz divina não estivesse ali iluminando os seus caminhos você na vida desperta não teria com quem contar existe sim um poder superior abrindo os seus caminhos magnetizando você para que não falte recursos para que você se torne bem quista bem vista bem amada bem solvente bem curada bem protegida contra toda coisa negativa alegre se agradeço de coração trabalhe com todo seu vigor com toda sua alegria e gratidão porque está sim valendo muito a pena só o fato de você conseguir pagar a ótica nesse sonho esse detalhe do sonho por si só já dá um enunciado fabuloso importa que você faz a sua parte cumpre com as suas obrigações e está sim está sim em busca de informações verdadeiras você quer ver tudo com clareza e verdade é assim mesmo que se faz na vida seria essa mensagem que o seu subconsciente estaria passando para você continue sendo a pessoa que você é agora eu quero que você alargue um bebo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece tem mitos e fronteiras obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí Obrigado.